Olá amigos, hoje falando sobre reencarnação numa raça civilizada e posteriormente numa raça selvagem. Questão 273 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai falar da vida espírita. Um homem, pertencente a uma raça civilizada, por expiação, poderia encarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para seus escravos poderá vir a ser escravo ao seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou de seu poder e Deus a pode impor-lhe. Um bom espírito pode também, para ajudar-lhes o progresso, escolher uma existência influente entre esses povos e então é uma missão. Então veja que ensinamento interessante. Porque há uma leitura rápida, a gente entenderia que o fato de alguém encarnar numa raça civilizada e logo após encarnar numa raça selvagem seria um retrocesso, seria uma regressão. Mas quando nós vemos os exilados de capela, quando nós vemos as encarnações expiatórias, pessoas que mal barataram o poder para afligir, outras pessoas que utilizaram mal os recursos que tinham à disposição para promover a miséria, a degradação humana, nós vimos que todos esses casos são casos em que há um retrocesso no sentido de utilização dos recursos que aquela pessoa poderia usufruir. Ou seja, se ela tivesse usado bem os recursos, ela possivelmente teria uma créscima de talentos, como na parábola dos talentos. Então é bem esse o espírito da coisa aqui, né? Veja que essas expiações, elas não configuram um retrocesso do ponto de vista espiritual. Porque experimentando aquela privação, o espírito cresce, avança moralmente. Então, pelo contrário, ele está progredindo. Ainda que materialmente ele não tenha condições aparentemente prósperas para poder se desenvolver. Então, às vezes tem uma doença mental, né? Nasce no corpo físico que lhe tolhe, que lhe constrange, que lhe impede de estudar, de desenvolver a sua inteligência. Mas espiritualmente, se ele bem aproveitar essa experiência, ele vai progredir. Então, mais ou menos essa a tônica da abordagem de O Livro dos Espíritos. Muita paz!